Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer um tutorial de maquiagem pra vocês usarem na copa, nas manifestações Enfim, onde vocês quiserem, é com as cores do Brasil Azul, verde e amarelo E a maquiagem ficou bem colorida, mas eu coloquei um batom nude E coloquei um blush meio bronzeado pra não ficar tão chamativo E acho que não vai ficar tão ridículo vocês usarem nessas ocasiões Fica bem legal pra essas ocasiões Então ficou uma maquiagem bem colorida, como eu já falei Eu fiz o delinhado gatinho bem puxado E eu achei que fica melhor assim, com o delinhado bem puxadão mesmo Então se você quer aprender como é que faz essa maquiagem, é só continuar assistindo A gente vai começar usando o primer da NYX Eu vou usar esse daqui, que é o que eu sempre uso E a gente vai aplicar em toda a pálpebra móvel Música Pronto, agora a gente vai pegar uma sombra amarela Eu vou usar a sombra amarela da minha paleta de 120 cores modelo C Que é esse amarelo aqui Com um pincel de esponjinha assim, normal E vou aplicar na metade da minha pálpebra móvel Assim Agora eu vou pegar um verde bandeira, que tem a minha paleta de 88 cores da Tango Esse verde aqui Com o mesmo pincel de esponjinha, só que com o outro lado E vou aplicar aqui no canto externo E depois eu vou marcar o côncavo Música Agora eu vou vir com o pincel pequenininho assim E vou no mesmo verde E vou marcar o côncavo Música Música Vou puxando um pouco assim pra cima Aí pronto Depois de marcar o côncavo, a gente vai esfumar Eu vou pegar esse pincel aqui de esfumar Da Réplica da Bobbi Brown E vou Começar a esfumar esse verde Música Vocês vão esfumando assim pra cima Quem tem o olho gordinho Faz o côncavo Ou então quem não tem muito côncavo Pega uma sobra marrom E quem tem o olho gordinho sobe com a sobra marrom e depois vai com o verde Mas como o meu côncavo é bem marcado, eu só vou colocar o verde mesmo E aí pronto Depois vocês podem usar o marrom ou então a sombra perto do tom da cor da sua pele Eu vou usar essa daqui da Mary Kay Essa daqui que ela é um begezinho assim Um marrom com fundo bem bege E vou vir com o pincel assim Vou pegar ela um pouquinho E vou esfumar a borda do Do côncavo Música É pronto Daí a gente vai vir com a sombra azul Eu vou usar a sombra azul da mesma paleta de 120 cores modelo 6 Só que da outra bandejinha Esse azul aqui Daí eu vou vir assim com o pincel de esponjinha pequenininho E vou colocar dentro do meu côncavo externo Interno Música Daí a gente vem com o pincel sujo de amarelo E a gente vai puxar essa sombra azul assim Um amarelo assim Pra esfumar E a gente pega um pouco mais do amarelo Daí pronto, fica assim Agora eu vou fazer o delineado E volto já Pronto, fiz o delineado Como vocês sabem não tá bem feito Porque eu não sei fazer direito Mas enfim Agora a gente vai pegar uma sombra iluminadora Eu escolhi uma branca com brilho Mas aí vocês escolhem o que vocês quiserem Ela é da mesma paleta de 120 cores Essa daqui E eu vou pegar com o pincel da Avon E vou aplicar entre as minhas sobrancelhas Aqui, logo abaixo Música Pronto, assim Agora a gente vai pegar o primer O mesmo primer que a gente usou E eu vou passar entre os meus cílios Inferiores, assim E agora a gente vai vir com o pincel De cerdas fininhas, assim Um pincel pequenininho Esse daqui Eu vou usar esse daqui Que ele é da Miss Friend Que eu comprei tem pouco tempo E a gente vai pegar uma sombra preta Eu vou usar o preto da paleta de 120 Que é esse daqui Um preto opaco comum Vou pegar na pontinha E vou aplicar entre os meus cílios inferiores Música Juntando aqui com o delineado Música Pronto, até aqui mais ou menos Daí a gente vai vir com aquele mesmo pincelzinho Que a gente usou Pra iluminar o canto interno A gente vai pegar o mesmo pincel E a mesma sombra E a gente vai terminar de iluminar O canto interno Música Juntando assim com o preto Pronto Daí eu vou passar lápis preto Dentro da linha d'água Inferior e superior Pra ficar bem pretinho Eu vou usar o lápis preto comum Vou usar o da Mega Impact E o preto da Avon Vou passar dentro da linha d'água Música E vou passar dentro da linha d'água Superior também Música Pronto Agora eu vou passar a máscara de cílios Muita máscara E volto já Pronto A maquiagem ficou assim Música Música Agora eu vou retocar o blush E vou passar o batom Pronto Agora a gente vai retocar o blush Eu tô usando o blush bronze Da Avon Color Trend Que é esse daqui Daí eu vou usar com um pincel de blush Normal Música Música Escolhi um batom nude Que é esse daqui Que é o Boca Da Natura Faces Porque a maquiagem já tá bem colorida Né Então eu não quero Parecer uma palhaça Daí eu vou passar na minha boca Pra ele ficar bem nude mesmo Passar base na boca Música Música Um pouquinho de pó Música E vou aplicar o batom agora Música Pronto A maquiagem tá pronta Pra vocês poderem assistir o jogo Que é amanhã Ou então ir pras manifestações Vocês que sabem A maquiagem ficou bem colorida Mas espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar no gostei Se vocês gostaram desse vídeo Ou então de favoritar Que me ajuda mais ainda De seguir o blog E a fanpage E a gente vai ver os produtos que eu usei Vai dar tudo lá no blog E fotos e tudo mais Tá certo? Um beijo E até os próximos vídeos E aí